Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! É, torcedor do Peixão, infelizmente o Santos não conseguiu apagar a imagem ruim dos últimos jogos. Empatou 100 gols com o Água Santa e pode virar o Lanterna do Grupo A do Campeonato Paulista. A equipe do Odair Helmer, mais uma vez, sofreu na criação de jogadas e irritou a torcida e chegou até a ser incomodada pela equipe de Diadema, que tem a segunda pior campanha da competição até o momento. O Água Santa entrou em campo com 4 zagueiros. Mesmo assim, ainda jogou melhor que o Santos no primeiro tempo e assustou o goleiro João Paulo. O Santos, por outro lado, errou muitos passes e deixou os torcedores impaciantes. Cadê o meio campo? O técnico Odair Helmer optou por Carabarral como titular para tentar resolver o problema recorrente de criação de jogadas do time. E não deu certo. O argentino ficou encaixotado na marcação dos visitantes. Foi o soteudo pela esquerda o responsável por iniciar alguns lances ofensivos. Haja nervosismo! Presos na marcação do Água Santa, os jogadores do Santos demonstraram muita tensão no primeiro tempo e muitos erros de passe. Os ânimos se exaltaram de vez quando o Ângelo não gostou de uma entrada do Didi e iniciou uma confusão generalizada. Aos 18 minutos do segundo tempo, ele foi substituído, ouviu algumas ofensas de alguns torcedores e respondeu da mesma maneira e escancarou a falta de sintonia entre time e torcida. E o pior, se a Inter de Limeira vencer o São Bernardo amanhã, o Santos vira lanterna do Grupo A. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? Quem seria o principal responsável pelo desempenho ruim do Santos nesse início de campeonato paulista? Comissão técnica, diretoria ou jogadores? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.